A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 33 a 43 e 45 a 46 Naquele tempo dirigindo-se Jesus aos chefes, os sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes Escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar Para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros Para receber seus frutos Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros Mas eles os trataram da mesma forma Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando Ao meu filho eles vão respeitar Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança Eles agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos E arrendará a vinha a outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos no tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca lestes na escritura A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Isso foi feito pelo Senhor E é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo O reino de Deus vos será tirado E será entregue a um povo que produzirá frutos Os sumos sacerdotes e fariseus Ouviram as parábolas de Jesus E compreenderam que estava falando deles Procuraram prendê-lo Mas ficaram por medo das multidões Pois eles consideravam Jesus um profeta Caríssimo irmão, caríssima irmã O tempo é de estar trabalhando na vinha do Senhor Trabalhando seriamente Dispostos a oferecer-lhe No tempo da colheita Os frutos deste nosso trabalho Não pretendendo ser Proprietários da vinha Mas pessoas que receberam uma missão Deus é o dono da vinha Não estou aqui nessa terra E nem você Por minha própria conta Estou aqui Por graça de Deus Ele me chamou do nada Ele me chamou a existência Para me oferecer Tarefas, responsabilidades Que correspondem A confiança que Deus tem em nós Daí a necessidade De nós acolhermos O convite do Senhor Vivemos efetivamente a sua palavra E cuidarmos bem Daquele canteirinho Que é a nossa própria vida Pode ser família, trabalho, comunidade Vida de igreja Qualquer cantinho No qual Deus nos colocou E somos chamados A produzir frutos E oferecer ao Senhor No fim dos tempos No fim da nossa caminhada Dessa terra Oferecer o resultado Do nosso trabalho E da nossa vida É a palavra de vida eterna O que é a nossa vida? Legenda Adriana Zanotto